Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubrinhas falando, hoje eu estou trazendo pra vocês mais um react hoje. Como foi a quarentena de 2020, galera? Voicemake, mais um vídeo do Voicemake. Bora reagir, começou. Atenção, esse vídeo contém cores vibrantes e piscantes. Se você tiver problemas de epilepsia, não veja esse vídeo. Abraço, dá like aí, valeu! Finalmente acabou esse ano terrível de 2019! Depois de tantas decepções e fracassos. Finalmente posso recomeçar minha vida a partir de um novo ciclo do calendário. Já chega! É o Corona? Vou fazer o meu melhor pra ser feliz. E me sentir bem nesse jogo difícil que é a vida. Muitos planos pra pôr em prática. Mudar hábitos e costumes que vão me fazer me sentir melhor. É o Corona, né? Vai ser um ano de conquistas, de vitórias e de felicidade. Posso sentar aqui? Pode. Obrigado. É que eu tava fazendo os meus planos pra 2020, sabe? Sim, sim, legal. Eu fiquei interessado. Pode ser que eu ouvi? Não, tudo bem, pode ouvir, sim. Legal. Bem, pra começar, vou ajeitar minha vida social. Eu andei muito isolado e me sentindo sem amigos em 2019. Preciso mudar isso definitivamente. Agora vou sair mais de casa, socializar mais e fazer bastante amigos. Ah, algum problema? Eu disse alguma coisa engraçada? Não, não, não. Que isso? Desculpa. É que eu lembrei de uma piada que um eclipse me contou. Ah, tá bom. Tudo bem, então. Mal ele sabe. Vou me permitir falar mais com as pessoas e aumentar minha afinidade com os meus amigos. Sendo bem mais próximo. Dando mais apertos de mãos, mais abraços, mais... Sacanagem. É, lembrou de uma piada de novo, foi? Sim, sim, sim. Desculpa. Tá, se possível, eu gostaria de falar tudo logo. Sim, claro. Tudo bem, foi mal. Pode falar. Ok. Não, é silão. Bem, outra coisa muito importante. Quero priorizar a minha saúde. Vou ajeitar toda a minha rotina. Vou fazer exercícios físicos em praças, começar a alimentação balanceada, entrar numa academia... Ah, 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 ah! Obrigado. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, agora já chega! Que é tão engraçado! Acabemia! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Se fosse picapeta! Ah, 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 ah! Ah, que docente! Ah, docente do jovem! Sim, eu vou pra academia sim! E quer saber mais? Eu vou arranjar um emprego e fazer vários cursos pra aumentar meu currículo, E aí, vai fazer como? Vocês vão parar tudo! Ative as escolas, bicho! Amor, atalha, escorona! É o quê, maluco? Esse maluco tá muito duro! Ah, que pessoa espiala dessa, velho! Ah, eu tô dando, eu tô dando... Esse maluco tá fazendo estandar por acaso? Ah, o maluco tá indo tá lendo, velho! Eu... Eu não tô entendendo! Sacanagem a você! Eu me chamo... Corona! Pra bem! Permita-me mostrar os meus planos para 2020 E para toda... População... Mundial! Que nome engraçado! Corona! Mas, ué, eu... Eu ainda não entendi o que que é... Quarentena! Mas, ué, eu ainda não entendi o que que é... humm shh 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 ba 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 Caralho, porra Homem era foda pra caralho Papai, papai Pode falar Preciso fazer um trabalho pra escola Sua quarentena de 2020 O senhor viveu essa época né? Pode me dizer como foi pra... Homem era foda pra caralho A quarentena... De 2020 Humm... Tudo bem pai? A quarentena de dois mil e vinte? Vai ter história pra contar mesmo. O que houve nessa quarentena? O que houve na quarentena? Sim, foi tão ruim assim? Se foi ruim? Sente-se, meu filho. Pois eu vou lhe convidar. A dublagem tá boa. Era uma questão de sobrevivência. Podíamos apenas sair no máximo por uma hora. Ou morríamos instantaneamente. Somente aqueles com grande resistência duravam tanto. Foi uma época muito difícil. Muita gente vai contar desse jeito aí. As ruas são sarjetas dilatadas e estão cheias de gente comprando coisa que não precisa. O egoísmo das pessoas que compraram tanto álcool gel e papel toalha vai espumar até a cintura. E quando essa hipocrisia toda finalmente transbordar, todos os egoístas e sem noções que acreditam em áudio de WhatsApp vão olhar pra cima clamando, me deixa sair de casa e eu vou sussurrar. Não. As pessoas se evitavam. As precauções eram absurdas. E a política era insana. Podem sair na rua sim. Essa gripezinha não vai fazer mal a ninguém, tá ok? Você sabe fazer flexão como eu, que tem um histórico de atleta? Aí sim você tá imune. Bota pra mim, por favor. Bota aí o moro. Bota, moro, moro. Olha só, seus idosos são uma área de risco. Por que nós devemos nos preocupar? Confie em mim. Eu sou seu presidente, tá ok? Tá ok? Caralho, os caras são fodas. Nossa, esse é o meu presidente. Sempre muito lúcido. Mito demais. E o pior eram as negociações. Tô gostando, tá top. Um olhinho. Agora que eu vi um PS4, TV. O que é aquilo? Olha o drone de Star Wars. O que é aquilo ali? iPhone? Mano, agora que eu vi que tem um símbolo do Homem-Aranha no peito aqui. Porra. Sinto muito, mas não posso te ajudar. Será que derrumo? Maldição. Eu preciso conseguir esse Alpen-Shell de qualquer forma. Você é louco, mano. O que você quer? Não, meu querido. Eu creio que... Espera. Isso aí dentro da sua mochila é... É a trilogia do Homem-Aranha do Tom McGuire? Os caras são muito bravos, mano. Eu aceito os DVDs pelo Alkin-Gel. Porra. Mas... Isso... Isso... Eu não posso... Eu... Alkin-Gel. Ninguém falava com o Gel. Vão dar de mãos vazias. Eu... Então está feito. Pode ficar com o Alkin-Gel. Passa aqui. Al-Alkin-Gel. Pelo menos... Me deixa ficar com o Homem-Aranha 3. Não. Mas... Mas... Ninguém gosta de Homem-Aranha 3. Só eu. Ah, mas eu quero a coleção completa mesmo assim. Ficou doido, ó. O que ele está cheio de sangue? Será que ele matou o maluco, mano? Meu Homem-Aranha vale uma nota, mano. Você é louco? Muita gente vai contar desse jeito aí como é que foi a quarentena. Nossa, pai. Foi desse jeito mesmo? Que horrível. Foi, meu filho. Cada palavra é verdade. Nossa. Ok, meu. Eu vou escrever isso aqui. Sim, meu filho. Escreva. Mano, essa dublagem está muito boa. Escreva a verdade. Sim. A verdade. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, cara. Tô fazendo o quê? Nada. Nada. Show. E tu? Nada. Show. Show. Você está... Afim de ver algum filme aí? Agora eu não estou muito afim, não. É. Os caras são bravos, mano. Beleza. E o olho e a boca crescendo. Tá bem. Tá bem. Foda. Os caras são foda, mano. Ô, vô. O que a senhora está fazendo? Oi, Matheus. Ó, tô indo na casa da Hirasema assistir a nove... Nossa, a Hirasema. ...e comer um bolinho de milho, tá bom? Fica com Deus, meu filho. Tchau. Música de Naruto no fundo? Ah, é que a corona podia sair, né? Vovó Sama. A senhora não vai alugar. Os caras são foda. O que é isso? Sinto energia forte saindo da Vovó Sama. Ela quer sair mais do que nunca. Masaka, será que a vontade de sair está aumentando o seu poder? Você não está entendendo. Eu vou pra casa da Hirasema assistir a novela e comer um bolinho de milho, com ou sem a sua permissão. Brabo. Vovó Sama. Tanta coisa mudou desde que a quarentena começou. Você nem parece a vovó que eu conheci. Você nem confiei de que isso é pro seu bem. E que eu faço isso pelo meu amor por você. E é por esse motivo que você não irá sair dessa casa. Ih, porrada vai comer, mané? Música de Aline. Música de Aline. Que caras são foda. Acabou, eu acho. O Carlos Daniel está sempre, né? A dublagem de todos foram muito boas, né? Mano, isso é uma equipe pequena, mano. São muito criativos. Mano, muito top. Deixa eu ver o que eles falaram aí. Música de Aline. E aí, Carlos, você vai bolar alguma cena pós-creditos? Não sei, mano. Não pronto. Mas acho que sim. Você quer fazer, Lúcio? O barulho desce e sobe. Ah, manda aí que eu faço. Beleza. Música de Aline. Música de Aline. E aí, o que você está fazendo? Uma preguiça, na moral. Foda. 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 É foda mesmo. Mano, eles são de outro planeta, né, cara? E, mano, top demais a criatividade. E vocês viram ali que poucos, poucos do elenco participou, né? E mesmo assim foi bem engraçado, foi divertido. E realmente é desse jeito aí que está no vídeo. Lá na frente, quando isso tudo passar, muita gente vai contar desse jeito, igual está no vídeo. Então, mano, muito top. Eu gostei. E eu vi que, recentemente, o Voice Make tinha postado na comunidade, né? Mó textão lá, falando que a galera estava cobrando muito, estava dando muito hate, estava zoando, mas não estava aguentando a zoeira e tal. E assim, mano, a galera tem que entender, mano, que eles são um elenco pequeno, com muita criatividade, são excelentes. Isso aqui é tudo na zoeira, não é para ser levado a sério, porque é uma zoeira. Então, assim, quando eu vi esse post que eles fizeram, né? Eu fiquei assim, pô, cara, eu não acredito que tem nego que acha que eles não são bons, que fica hateando eles, fica, porra, dando crítica negativa. Crítica construtiva é uma coisa, negativa é outra. Então, assim, mano, vocês têm que respeitar o trabalho dos caras, porque o Voice Make, mano, pra mim, na minha opinião, é o melhor canal de redublagem, pelo menos na minha opinião. E tinha muita gente que ficava cobrando Naruto, 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 eu sei como é que é isso, porque por muitos anos eu fiquei fazendo conteúdo de Naruto. E assim, mano, esse é um conteúdo original do Voice Make, não que os outros não sejam, mas do original, porque assim, Naruto não é uma obra do Voice Make, é um anime. Então, esse aqui é um vídeo original do Voice Make, e eu achei esse vídeo aqui muito mais engraçado que algumas redublagens de Naruto e de outros animes também. Então, galera, tenham paciência, porque os caras trabalham bastante, tem que ter uma criatividade. Eu imagino que o roteiro não deva ser fácil de fazer. Então, assim, é criatividade imensa, mano. Lembrando que o elenco deles são pequenos, e eles têm uma criatividade a mil, mano. Então, assim, parabéns pro Voice Make de novo. Quando tiver novo vídeo do Voice Make, eu vou reagir, vou trazer pra vocês, como eu sempre trago. Então, galera, comenta o que vocês acharam, e pra galera que fica criticando e tal, falando mal, não faça isso não, mano. Respeita o trabalho dos caras, porque os caras fazem poucos, poucas pessoas fazem o que eles fazem. E assim, mano, os caras são foda. Então, galera, comenta o que vocês acharam, deixa o like aí, comenta aí, beleza? Se inscreva porque não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!